Amigos e negócios Bem, saímos do aeroporto, o tempo está ótimo, o carro é um sonho, estamos indo encontrar pessoas. Vamos aprender um pouco sobre amigos, pessoas e negócios. Como apresentar outras pessoas e como elas nos apresentam é o tópico de apresentações. Gostaria de apresentar-lhe o senhor, a senhora, a senhorita. Santo, o aesitai no desuga. Muito prazer. Como vai? Normalmente, isto não requer uma resposta em detalhes, só uma resposta educada. Bem, obrigado, e você? Se você quiser ser menos formal, tente isto. E aí, tudo beleza? Tudo bem. As vezes, é bom mostrar interesse em familiares e amigos próximos. Como vai sua esposa, seu marido? Geralmente, uma resposta geral é suficiente. Obrigado por perguntar. Pode ser que alguém me pergunte isto. Qual é o seu nome? Você pode responder assim, meu nome é... Faça as perguntas a seguir apenas se você se sentir à vontade e quiser conhecer alguém melhor. Para anos, eu respondo assim, tenho 20 anos de idade. Eu nasci em 1980. Eu nasci em 1980. Eu nasci em 1980. Eu nasci em 1980. De onde você é? As vezes, a conversa flui e nós nos sentimos como se conhecêssemos a outra pessoa há anos. O que você faz da vida? O que você faz da vida? Quantos filhos você tem? Eis uma possível resposta, tenho um filho e uma filha. Você está sozinho aqui? Você pode dizer quem veio com você? Eu vim com... Minha esposa, meu marido. Meus pais, meus filhos. As vezes você precisa revelar seu estado civil. Eu sou casado, casada. Ou eu sou solteiro, solteira. Eu sou solteiro. Eu sou solteiro. Divorciado, divorciada. Viúvo, viúva. Talvez queiram saber se você tem tempo suficiente para jantar junto. Quanto tempo você vai ficar aqui? Lembra? Um dia, uma semana, um mês. Então, você pode explicar por que veio. Comece assim. Eu vim. Eu vim. Eu vim. Eu vim. Eu vim. E agora a explicação. Passar férias. Visitar. 休暇のためです. 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 旅行,仕事で. Podem querer saber onde você está ficando? Onde você está hospedado? Dóchira ni tomaru no desu ka? Podem propor sair com você. O que vai fazer hoje à noite? Conha wa nani o shite imas ka? Conha wa nani o shite imas ka? No final da conversa, normalmente, amigos mútuos são mencionados. Dê lembranças a... San ni, yoroshiku. San ni, yoroshiku.